Música A Dunas Race já anunciou novidades para os sertões 2010. A segunda maior prova off-road do mundo vai acontecer entre os dias 10 e 21 de agosto e a chegada está confirmada para Fortaleza e não mais em Natal. Música A 18ª edição do Rally Internacional dos Sertões, que acontecerá em 2010, vai começar mais uma vez em Goiânia, no dia 10 de agosto. A novidade está em relação à chegada. Depois de dois anos aportando em Natal, a organização dos sertões optou por uma cidade diferente, Fortaleza. O objetivo, a partir de agora, é alternar a chegada entre os centros turísticos mais importantes do Nordeste. Fora do roteiro dos sertões desde 2004, Fortaleza volta a receber o final da competição. Ao longo das 17 edições, a capital cearense já abrigou a chegada em seis oportunidades. 1996, 1999, 2000, 2001, 2002 e 2004. Música No ano passado, o Rally dos Sertões percorreu 5.045 quilômetros e foi realizado entre o final do mês de junho e o início de julho. Em 2010, a competição será organizada em agosto. O objetivo é driblar o período das chuvas. Clima mais seco é sinônimo de mais velocidade, emoção e adrenalina. Música 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 Música